O despertar da paixão pela literatura infantil e juvenil começou em 1992, quando ainda trabalhava como estagiário no projeto de educação não formal e encantava crianças contando histórias. Essa descoberta fez com que se apaixonasse pela literatura infantil e juvenil, quando ele escreveu o seu primeiro livro, sua primeira obra literária, o famoso O Pó do Crescimento e Outros Contos. Olá, sou Zenaide Campos, do Instituto Brasil Solidário, e hoje eu estou aqui conversando com o nosso querido escritor, o Ilan Brenna. Ilan, bem-vindo a essa conversa deliciosa sobre essas obras que nós vamos conversar hoje, que eu tenho certeza que eu vou me encantar e que nós vamos nos encantar juntos e encantar todos os mediadores. Zenaide, é um prazer estar aqui com vocês. O trabalho que vocês fazem no Instituto Brasil Solidário é um trabalho importantíssimo, muito importante no nosso país e muito feliz que isso está se expandindo. Vocês estão de parabéns mesmo. E falar de literatura é falar sobre a vida, né? Então vamos lá conversar sobre a vida e literatura. Eu estou muito curiosa sobre o Lanina Furacan e o Nino Esponja, que eu estou vendo aqui uma obra em espanhol, que maravilha. É, eu tenho muitos livros espalhados pelo mundo. A Espanha é um país que eu tenho publicado bastante, né? Mas vão sair agora uns livros novos, né? Independente da data aqui que as pessoas verem aqui o vídeo, eu sempre estou publicando coisas novas na Espanha, depois, enfim, é só procurar. E da Espanha vai para a América Latina, que também é importante. Então você que está me ouvindo, do México, do Peru, República Dominicana, Chile, Uruguai, esses livros estão nesses países porque os leitores me mandam mensagens. Argentina, e os livros vão chegando também, né? Da Espanha para esses lugares. Esse livro, né? Que é Lanina Furacan e el Nino Esponja, é curiosidade. Esse livro, quando ele sai na Espanha, ele sempre sai em catalão também, em valenciano. E nesse caso saiu também em outros dois idiomas lá de dentro, que eu fiquei super feliz, porque eu nunca pensei que ia ter livros nesse idioma, que é o basco, que é uma língua bem interessante, eusquera, e também galego, que é parecido com o português, né? Essa aqui é uma versão em espanhol. Mas esse livro faz parte de uma categoria que eu chamo de narrativas do cotidiano. Que são o quê? São histórias que nascem do meu cotidiano familiar, do meu entorno. Eu brinco, Zenad, que eu sou um pescador do cotidiano. Eu estou com uma vara de pescar, e de repente acontece algo ao meu redor. Algo pequeno. Eu falo que me interessa mais as formiguinhas do que os elefantes. Os elefantes, todo mundo vê, né? O elefante, né? Assim, as formigas pouca gente observa. Às vezes você tem coisas pequenininhas, e o pequenininho me interessa. E quanto mais pequenininho, isso é um clichê, mas é verdade, mais universal é. E a prova viva é isso. Acontecem coisas na minha casa, por exemplo, como esse livro e outros, e são livros que tem em vários cantos do mundo. Esse livro está indo agora para a Turquia, por exemplo. Então, é uma coisa curiosa. Um livro que nasce na minha casa, do meu mundo pequeno na Turquia. É a universalidade do pequenininho. Então, eu estou com a vara de pescar, acontece alguma coisa de diferente, pesquei esse cotidiano, levo para o computador, e desse cotidiano, ele tem uma colisão, um encontro com o meu mundo interior, com a minha infância, com a minha imaginação. Então, da realidade, as minhas leituras, tudo que eu sou se encontra com esse cotidiano. E desse encontro, nasce a literatura. O livro, né, A Menina Furacão, está ligado a uma das minhas filhas. Eu não vou contar qual é, mas a minha filha sabe qual é. Que até hoje, ela está grande, até hoje ela é um furacão. Mas ela é um furacão. Ela até hoje, ela já está grande, continua um furacão. Então, assim, de olhar tanto para ela, assim, a gente sabe quando ela chega em casa, vai passando, assim, rastro de bagunça. Assim, a gente fala, fala, ela vai lá e arruma. Aí, no dia seguinte, rastro de... É um furacãozinho. É um furacão. A gente sabe quando ela está na cozinha, tem marcas da cozinha. A gente fala, vem para cá, arruma ela, vai e arruma. Sempre arruma, mas a gente sabe que ela passou por lá. É um furacão, é um furacão. Então, quando eu vi isso, falei, é uma menina furacão. Mas eu queria falar ao mesmo tempo, não só dela, falei, eu queria falar de uma história que batesse também com o contraditório do furacão. E, de repente, me veio uma ideia, que as pessoas não vão acreditar, mas que é verdade. O Menino Esponja, sou um pouco eu da minha infância, porque eu não era furacão. As pessoas não acreditam, acham que eu sou furacão, mas eu não era furacão. Eu era um menino mais quietinho. Então, o meu furacão estava aqui, na minha cabeça, na minha imaginação. Eu sempre fui um menino criativo. Mas, assim, não era como ela, essa agitação de bagunçar. Então, assim, de repente, me veio essa ideia de brincar com uma menina furacão e o Menino Esponja, que eu fui tirando um pouco da minha infância. É claro que não é uma biografia. São características do Menino Esponja, que eu coloquei no texto. E fui fazendo essa relação, esse encontro. E como cada um pode aprender com... Uma história linda, né? Os adultos amam as crianças. De como essas duas crianças se encontram. Um que tem muita coragem, o outro que tem medo. Então, o Menino Esponja, ele tem uma tartaruga. E eu tive uma tartaruga. E a menina furacão diz, traz ela pra cá. E ele fala, não, ela vai se perder, ela vai morrer, não quero. Só que ela insiste tanto. Ele fala, traz, a gente vai cuidar, que ele traz. E a menina furacão tem um cachorro. Aí os dois se encontram. O menino fica apavorado, acha que a tartaruga vai perder a cabeça. E de repente a tartaruga vai lá e ela que morde o cachorro. Dá uma mordida no nariz do cachorro. Aí a menina furacão, ela diz, tá vendo? Às vezes, os pequenos nos surpreendem. Às vezes, aquele que a gente acha que é o mais fraco, nos surpreende. E dá uma luz, isso pra esse menino Esponja, né? Ela nasceu uma manhã de tormenta. Mientras sua mãe gritava com dolores de parto, o mundo era um estrépito de trunos e vinho. Mas o estrépito mais grande de todos foi ela, a menina furacão. Ela nasceu com os olhos abertos, vivos e inquietos. Su boca se movia sem parar, em busca de conforto. E no peito, calentito e seguro de sua mãe. Desde muito pronto, todos descobriram a força do vento e os pulmões da menina huracão. Llorava com uma força descomunada. É um livro que lhe dialoga muito, por exemplo, com outro livro, que eu queria falar rapidamente, que acho que é um bom exemplo disso, que é o Papai é Meu, né? Sim. Né? Sim, o Papai é meu. Vamos trocar aqui de lugar, por aqui, pro pessoal ver aqui o Papai é meu. Papai é meu. Que tem muito a ver com isso, de uma relação, de uma pescaria. Eu vou contar pra vocês como isso vai ser. Rudine, esse livro também é fantástica, né? Você vê que eu gosto dos meus livros, né? Sim, mas é muito legal essa história. As pessoas se identificam muito. Eu tava andando com as minhas duas filhas num parque, as mãos dadas, e a minha pequenininha de três anos me parou e me puxou pro lado dela e falou Papai é meu. Eu achei lindo. Mandei um beijinho pra ela. Meu amor, tá bom. Aí quando eu fui continuar a andar, a mais velha me travou, olhou pra irmã nova e fez assim. Papai é meu. Eu achei legal, nossa, me senti importante. Dei uma piscadinha pra ela, dei um beijinho, mandei e falei, tá bom, meninas, vambora. A pequena enlouqueceu. E começou a me puxar. Papai é meu. A mais velha, papai. Ou seja, elas começaram a disputar o pai. Me machucando, tava doendo. Às vezes esqueceram de mim. Era uma disputa delas. E foram pro lado, pro outro. Eu fiquei nervoso. O escritor fica nervoso, tá? Aí eu dei um grito. Para! A pequenininha ficou assustada. O que foi, pai? Falei, você quer rasgar o seu pai pela metade? Ela olhou pra mim. E o que ia acontecer? Você ia ficar com uma metade de pai. Metade de pai. Falou, mas... E aí? Não, ia ficar com metade. Aí começou a pensar e falou... Que legal! Só pra mim? Uma metade de pai ia rasgar pela metade? Ia ficar só pra... Que legal! Aí, né? A cabeça dela ia rasgar o pai. E ia ficar só com a metade. Pronto. Tinha a história pronta. Aí eu fui pra... Mesma coisa do outro livro. Eu fui pro computador. Fui trabalhar. E na minha história, o pai é rasgado. Tem uma história, tem uma parte do pai rasgado. Só que, obviamente, não ia deixar assim. Aí as meninas, elas falam... Me fizemos besteira. Porque metade de pai não sai pra nada. Não sai pra nada. Então elas vão pra uma papelaria e encontram, ainda bem. Cola para unir pai. Muito barato, gente. Cola para unir pai. E passam no pai e grudam ele de novo. E dizem no final, bom, agora papai é nosso. Papai é nosso. Elas se resolvem, né? Mas a história nasceu de um fato real. De uma disputa real entre as irmãs. De uma fala com a minha filha. E assim nasce essa história. Sim. Ila, eu... Sempre nos nossos cursos, né? A D e também nas formações presenciais. Com os professores, quando a gente vai, né? Para as escolas, para os municípios. Onde tem todo aquele momento de levar o acervo, né? Que a gente apresenta as suas obras. E eu sempre falo para eles da importância deles cada vez mais se aproximarem. Né? Dos autores, né? Conhecer vocês, conhecer as obras. E quando eu conheci esse livro, né? Eu comprei o livro e tudo. E eu sabia quem era a menina furacão. Não conta, não conta. Não se preocupa. Não vou dar nenhum spoiler mais do que os necessários. E só foi possível eu me reconhecer aqui. E saber quem era a menina furacão e o menino esponja exatamente por essa aproximação através das suas obras, né? Essa minha curiosidade de saber quem é você. De onde você vem. Quem é a sua família. Como você produz as suas obras. Né? Quantas obras você tem aí em tantos países editados, né? E é essa maravilha. Mas mostra essa que tá no seu colo pra gente também. Então, essa também são livros, assim, que eu faço do cotidiano, só de curiosidade. Eu não vou contar aqui. Só para as pessoas saberem, né? Que tá em espanhol, né? Que é a cicatriz. E a cicatriz é uma história que nasce também de um machucado da minha filha. E desse machucado nasceu uma narrativa mostrando que toda marca conta uma história. Toda cicatriz conta uma história. Uma história que muita gente fala assim. Eu li essa história pro meu filho e ele começou a falar. As pessoas falam de suas marcas. Da marca da vacina, da marca da cirurgia, da pontinha do dedo que se machucou. Uma história que faz as pessoas falarem, né? Que é a cicatriz. E um outro livro que nasceu também do cotidiano. Esse aqui é um pouquinho mais recente. Quem é assoplado as minhas velas. Quem assoprou as minhas velas, né? Que também nasceu de aniversário. Que eu tava... E eu vi um menininho que é amigo da família. Ele tinha cinco anos. Ele ia assoprar as velas do bolo. E ele tava tão feliz com a parte. Mas legal assoprar a vela quando você é pequeno, né? Ele foi fazer... Ele encheu o peito. Aí eu pensei uma coisa meio ruim, assim. Meio malvada. Que alguém ia vir e ia assoprar antes dele. E que ninguém ia saber. E na hora me veio essa ideia. E aí vi uma história também inteira na cabeça. E aí eu escrevi num guardanapo a sinopse. E depois fui pra casa desenvolver. Uma história linda. E tem o mistério de quem assoprou. E aparece... Tem uma ligação com o passado. Enfim, não vou contar o segredo. Mas as pessoas se emocionam muito com essa história, né? E também nasceu do cotidiano. E eu queria dizer pra você, Irã, da nossa gratidão por esse momento. Por compartilhar tantas histórias, né? A nossa riqueza, um escritor brasileiro. Publicado em tantos países. E como isso é importante. A nossa arte é você. E você agora ter a possibilidade de também o seu acervo chegar até esses países. Através da ação do Instituto Brasil Solidário. E em nome do Instituto, eu só quero dizer a você que a gente possa levar, como eu sempre digo, essa arte, esse sonho, esse alimento pra alma, né? Como você disse. Essa oração, essa história pras crianças, né? Essa riqueza, né? Olha, eu... A gente informe muitos leitores. Eu que agradeço, Zenad. Assim, eu fico muito feliz de ter encontrado vocês, né? Alguns anos e ter essa troca. E eu queria terminar com uma fala que é o seguinte. Olhando pra câmera. Dêem banhos diários de linguagem nos seus filhos e alunos. Dêem banhos diários. Quanto mais banhos diários de linguagem, narrativa de histórias, tô afirmando, mais preparados eles estarão para a vida. Pra vida de fora e pra vida de dentro. Muito banho de histórias, tá bom? Obrigada. Em nome do Instituto Brasil Solidário, gratidão mais uma vez. O Niño Esponja nasceu um dos dias mais calorosos da história. Nasceu com os olhos cerrados e o corpo encogido. Quando mirou a sua mãe por primeira vez, copiou sua sonrisa, tímida. Em casa apenas chorava, não pedia demasiado e dava pouco trabalho. Às vezes, ninguém notava sua presença. Às vezes, ele notava a presença de todos. Tardou em gatear, em andar e em falar. Ele fazia tudo com muito cuidado e prestando muita atenção. De fato, atenção tinha de sobra. Eu vi observando a todo o mundo, ao seu redor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL